Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan Reversita aqui em Comics Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o Trader de Mulher Maravilha 34 Mas antes de qualquer coisa Se inscreva no nosso canal Deixa aquele like que ajuda a gente Se tá ligado que é nóis Antes que você me pergunte por que eu tô de touca Mano, tá muito frio aqui em São Paulo, parceiro Eu tô careca, ladrão Então tá frio, eu tenho que me... Né? Proteja aqui Dá pra mostrar aí? Três e cinquenta e sete da manhã E eu gravando o vídeo Inclusive, ó Abraço Descida da depressão Tamo junto Apesar de Eu ter muita expectativa pro trailer do Snyder Cut Eu guardava um pouco de expectativa pro trailer de Mulher Maravilha 84 Porque Quem estava lá No painel Sabe a emoção que foi A comoção que gerou A sensação que foi uma coisa ímpar Eu tinha sentido algo próximo Na sessão De Vingadores Ultimato E na sessão de Coringa Que a sala de cinema Parecia um estádio E mano O painel O auditório Ele foi Foi a loucura, cara Eu não sei explicar Nem a Margot E nem o Henriquei, viu? Eles causaram isso Nessa Comic Con Eu não fui nessa Comic Con Os anteriores Eu fui da 18 e 19 Na 17 pra trás Eu não sei se é um artista Causou Tanta Tanto estardalhaço Lá dentro, cara Foi incrível Foi maravilhoso Os caras me zonam até hoje, mano Aliás Abraço pessoal do Traverso Se inscrevam no canal do Traverso Vou deixar aqui Trabalho junto com eles Sou sócio do pessoal Novo canal aí Novo Veículo aí de imprensa A gente tá no Insta No Face Salve o pessoal também Boletim Nerd De Cida Depressão E todos os meus amigos Que estavam comigo lá Cobriram o evento Que foi foda De Cida Depressão Inclusive passou horas Comigo nas filas Nossa, a gente andou demais A gente rodou demais Eu, João e o Chimenez Saudades E mano Eu fiquei muito 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 emocionado De verdade, cara Eu não sei explicar O que aquela atmosfera Causou em mim Eu sei que Você sentia No ar Que a Gal Tava chegando Os minutos passavam A nossa espera Aumentava Mas a gente sentia Um cheiro De expectativa No ar E quando deu a hora Da Gal subir no palco Cara As pulseiras Que a gente estava Não sei se tem como Colocar um vídeo aí Do painel Mas mano As pulseirinhas Começaram a brilhar É Todo mundo com a mão pra cima Todo mundo gritando Cara, foi uma coisa linda As cosplayers entraram A Gal entrou Foi uma coisa assim Inexplicável Maravilhosa Porra Me emocionei mesmo Chorei mesmo Foda-se E é isso aí Foi foda Então Toda vez que eu vejo algo De Mulher Maravilha 84 Me remete A esse dia Que foi um dos melhores Vezes da minha vida Tá no meu top 10 E cara É a Gal né mano É Mulher Maravilha A gente não consegue mais Desassociar ela Do personagem Então o mínimo Que a gente espera É ela atuar bem Fazer bem o seu papel E Eu creio Imagino Que esse segundo filme Será melhor do que o primeiro Que eu acho que o primeiro Não que tenha sido ruim Mas podia ter sido muito melhor O terceiro ato Do primeiro filme Me incomodou muito Mas enfim Vamos assistir esse trailer Fazer a nossa análise Repaner algumas coisas E Ah Essa mulher maravilhosa Sem trocadinhos O trailer já começa como? Com a Diana Na Olimpíada Parça Lá em TBC Você é louco Criançona Não sei se o pessoal Percebeu Essa parada Da Olimpíada Porque muitas vezes As pessoas dão mais Por mais que as vezes Elas dão mais Importância Para Outras coisas Tá ligado Então tipo Às vezes Esses detalhes Passam despercebidos Mas Eu acho legal Quando num trailer Eles fazem esse paralelo Entre a vida adulta Infantil Do personagem Mano Mano Eu lembro até hoje A minha reação Quando eu vi isso Pela primeira vez A Diana Com seus laços Dando mal de uma minha aranha Em meio aos raios Cara Eu achei que o painel Ia abaixo Foi foda Você é louco Eu gritei demais Nossa senhora Tive essa antena Gigantesca E Max Lord Pelo que parece Tá hackeando geral Detalhe Eu não sei se ali É China Tal Eu sei que parece Que o Max Lord Tá na Casa Branca O que Faz um paralelo Com a A Patty Jenkins Ela diz que Ele Foi inspirado No Trump Enfim Max Lord Prometendo Vai mudar a vida De todo mundo E quem escutou Bárbara Mano Essa cena Foi muito engraçada Parece que você viu Fantasma E aparece o Steve Trevor Porra Cara é da zoeira Mesmo Gostei Mano Eu tenho que ressaltar isso O quão Bem funciona A química Entre os dois Cara Eu não curti A química Entre a Amberhead E o Momoa De verdade Mas a química Entre esse casal O Agal E o Chris Pine É coisa assim Incrível Parece que são um casal Na vida real Não são Pro azar do Chris Pine Claro Enfim Mano Essa sequência É muito legal Que a Bárbara Ela sai Acho que de uma limusine E mano Você já percebe A mudança De postura Do personagem Ela é uma pessoa retraída Estava se mostrando ali Que ela já está mais imponente Firme Já manda A real Não quero ser igual a ninguém Tá ligado Não Não trava Isso aí Não quero ser igual a ninguém Quero ser um predador alfa Você sempre teve tudo Enquanto pessoas como eu Não tiveram nada E corta pra essa cena Da Diana Com o laço da verdade Girando Repelindo as balas E a Bárbara vem Você podia até pensar Pô Vai ser esse o visual Da mulher Leopardo Felizmente não é Aí ela fala Agora é minha vez Acostume-se com isso Mano Essa cena Foi top Mano A Diana Jamais ia imaginar Que quando ela Fizesse o Cruzasse o braço Fizesse o bloqueio Que a Bárbara ia passar Tá ligado E isso faz com que Te dê vontade De assistir o resto Dessa cena Tá ligado Faz você aguardar Essa cena durante o filme E mano A Diana Não sei se ela Bateu no No caminhão Sei que ela saltou Sobre ele Que coisa incrível Cara Aí o Max Lord Manipulando A Bárbara A Diana Nessa cena No minuto e meio Não parece Que ela segurou Num raio Parece que ela Está sendo arrastada Então me leva a crer Que é o jato invisível Dela Porém Pouco depois Mostra ela E o Steven Já no avião Obviamente Não está invisível Tem até uma piadinha Com o radar Que é o alívio Cômico O Steven Vai ser o alívio Cômico do filme Treta na cidade Olha a Bárbara Tretando Mano Que coisa linda Cara Nem na Comic Con Tinha sido mostrado O visual Da Bárbara Como mulher Leopardo Na chita Mano A cara Da 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 Gal Diz tudo Quando ela fica Bárbara O que você fez Cara Está muito bom Isso E toda A construção Dessa cena Isso que é só um trailer A aparição Da Bárbara A surpresa Da Gal A armadura Da Gal A caracterização Da Bárbara Agora a gente Chega ao alívio Cômico De novo Que é o Steve Inclusive No outro trailer Ele brinca Com a lata De lixo Se não me engano Enfim O Steve Vai ser o alívio Cômico do filme É pra isso Que ele vai servir E é isso aí É rapaziada Esse trailer Não tem muita Coisa pra gente Salientar Com os foros anteriores Porque Já acho que é o terceiro Trailer Mas enfim Já saiu bastante material A gente já sabe Quem são os vilões Max Lord A Mulher Leopardo A gente sabe Que ele vai manipular ela Ele vai tentar trazer Mais gente pro lado dela Eu só espero Que a Mulher Leopardo Não morra nesse filme Ela é um puta personagem Pra ser desperdiçada Em um filme só Mano Essa caracterização Tá perfeita Cara Não pode Tem que ter longevidade Max Lord Pode morrer Ele pode morrer Foda-se Mas Eu tô questionando aqui A relevância Do Steve No filme Porque se ele Servir só pra ser O alívio Cômico Não precisa Cara Mas enfim O filme Bastante colorido A gente percebe Desde já Dos posters Muita cor Cor vibrante Que chama atenção Sabe Não vejo isso Como defeito Muito pelo contrário Eu acho que Usando da forma certa Vai Engrandecer A cena Mano Agora Essa belezura aí Já fui adiada Várias vezes Eu não sei mais o que Dizer Um amigo meu Até comentou Nem adianta Ficar postando mais Porque toda hora Eles adiam o filme Então é foda Vamos aguardar Chegaram até a dizer Que assim Dia 1 de outubro Meu aniversário Eu ficava feliz Pra caralho Nossa Quando eu li essa notícia Eu falei Meu Deus Aí adiaram de novo Para dia 15 de outubro Mas tá bom Vamos aguardar aí Rapaziada Última coisa Que vale a pena Ressaltar Um parâmetro Um paralelo Que a gente faz Entre esse filme E o primeiro filme Da Diana Porque a Diana Era uma pessoa Fora do seu tempo No primeiro filme E ela contou muito Com a ajuda do Steve E agora esse filme Vai ser o contrário O Steve é um homem Fora do tempo dele E vai precisar Da ajuda da Diana Agora eu não sei Se isso foi intencional Da parte da diretora Ou se foi uma coisa Assim Sem querer Se foi intencional Sei lá Não consigo imaginar Alguma intenção A não ser uma referência Mesmo Porque Sei lá Não vejo outra coisa Que poderia ser Relevante A questão desse assunto Vale ressaltar também Que a Bárbara Deve ser muito motivada Pela inveja Já que ela era amiga Da Diana Como eu falei O Max vai manipular ela Então Não é difícil Manipular alguém Que tem inveja De outra pessoa Então é isso rapaziada Muito obrigado Para você Que ficou até aqui Se inscreva no nosso canal Deixa aquele like Poderoso Que ajuda a gente Você está ligado Que é nóis Comenta aqui O que você achou Desse trailer O que você espera Desse filme Se inscreva Nas nossas redes sociais No face No twitter No instagram No tiktok Tá certo E deixe nos comentários Também Sugestões Para os próximos vídeos Tá certo rapaziada Fiquem na paz Naigod E amém Tchau Tchau Tchau